Em uma noite normal, encontrei um objeto espacial E mesmo sem grandes heróis, eu treino especial Me tornei um herói mundial Garanto que a defesa cósmica vai provergir no mundo Eu sou o meu aluno, não posso falhar Eu tenho o universo no meu curso É um fato grande, mas eu vou suportar Mesmo sendo o seu aprendiz Nessa missão do portador do Omnitrix